E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, vamos começar com a primeira parte da série criando o jogo com os inscritos e o vencedor da enquete foi o jogo de terror, então nesse vídeo eu vou ensinar vocês a colocar os movimentos básicos do nosso personagem principal que normalmente ele anda com a lanterna ou qualquer outra coisa, no caso do nosso jogo ele vai andar com a lanterna, beleza. E pessoal, antes de começar o vídeo, né, aliás, antes de começar a fazer o jogo, eu gostaria de pedi-los que mandassem seus personagens, beleza, seus personagens já criando o jogo com inscritos, eu gostaria de pedir a participação de vocês, beleza, os personagens de vocês podem estar hospedando em qualquer site de hospedagem de arquivos como Mediafire ou Foreshared, qualquer um desses daí, mandem lá para a página do Facebook, né, eu gostaria também de pedir para vocês que curtissem lá, que lá eu vou mandar algumas coisas super legais para vocês que vão participar da série, para vocês que querem participar da série, vai estar lá muitas coisas como uma enquete, essa nova que teve, né, vai ter algumas coisas extras, então você só vai saber se você curtir, então você vai lá e curte, beleza, aqui nós vamos colocar os movimentos básicos, beleza, ah, eu estou falando de beleza, né, cara, eu tenho que parar mesmo, beleza, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui em default, é onde o meu mouse está, e vou colocar game logic, ok, até aí tudo bem, né, vou apertar tiftear e vou adicionar um plane, coloquei o plano, ok, pronto, mudei, não é mais beleza, não, ah, vamos colocar esse plano aqui, ele não vai ser nosso cenário ainda não, nós vamos colocar cenário ainda, vamos colocar uma música e coisa do tipo, mas, ah, eu, por enquanto, nós vamos colocar só os movimentos básicos básicos do nosso cubo, esse cubo vai ser responsável pelos movimentos, então vou colocar ele para ficar um pouquinho maior, certo, que esse aqui vai ser o tamanho do nosso personagem, ele não vai ser só responsável por movimentos, mas também vai ser responsável pela física do personagem, de ele ficar colidindo com o chão, de ele cair, de ele fazer diversas coisas que tem a ver com física, ok, como eu quero um jogo em primeira pessoa, eu vou colocar a câmera, ela posicionada aqui dentro, mas, assim, um pouquinho para fora do nosso personagem, ok, 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 vou colocar aqui no modo de textura, né, que esse normalmente é o modo padrão, ok, até agora tá tudo de boa, beleza, aí eu vou fazer o que? Eu vou selecionar primeiro a câmera, depois, com o shift, eu vou selecionar o, o, a cápsula, vamos chamar isso aqui de cápsula, beleza, selecionar a cápsula, vou apertar ctrl p e object, com isso, a câmera vai estar seguindo o, 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 a nossa cápsula, né, a cápsula do personagem, ok, vamos colocar os movimentos básicos aqui, pra, 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 pra quem não sabe, né, o keyboard, eu vou colocar aqui, w, keyboard, eu vou adicionar o de keyboard também, né, isso tudo em sensor, a, e vai adicionar o de keyboard d, né, beleza, vou ligar eles todos a um controlador, ou, se você quiser, você pode fazer também dessa maneira, vai logo em acituladores, vai colocar o logo de motion, né, que é de movimentação, né, de movimento, motion, motion, tô cego, e você pode ligar aqui diretamente, ó, não, peraí, não acertei, automaticamente, vai criar um controlador, né, se você tiver com, sei lá, com vontade de economizar uns 3 segundos, vocês fazem isso, beleza, vou adicionar o mais 2 de motion, né, ok, liguei, liguei aqui, beleza, no keyboard w, o que que a gente vai fazer? eu quero que ele ande aqui nesse eixo y, né, então, eu vou fazer com que, que ele aumente, que a lock, né, que é de localização, eu vou fazer com que aumente, deixa eu ver se 10 tá bom, aperto o P aqui, né, pra ir pro, vou salvar lá o ctrl s, pra ir pro modo de jogo, e vocês tão vendo, é, tá, tá mais ou menos, né, tá mais ou menos, ok, ok, ah, eu quero que agora ele dê uma rotação, né, que ele rode, no eixo z, no caso, aqui, seria o z, deixa eu ver aqui, que boa geração, ah, né, deixa eu ver, eu vou testar aqui primeiro, menos um grau, beleza, ele tá girando pro, 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 lado oposto que eu quero, então, vou botar aqui, positivo agora, beleza, tá 2, que é pra girar mais rápido, beleza, e aqui, como ele é mais 2, aliás, não tem um mais, mas quando não tem mais, significa que é positivo, certo, é como se tivesse um mais aqui, ó, beleza, e aqui eu boto negativo, já que eu quero o oposto do A, né, que é a keyboard de A, eu quero que o D seja o oposto, então, vou apertar P, vou apertar aqui A, vou apertar aqui D, ok, o que a gente vai fazer agora? A gente já configurou aqui os movimentos básicos do nosso personagem, agora a gente vai também colocar a física, que é pra o que? Pro nosso cubo aqui, ele cair, né, então a gente vai com o botão do meio do mouse, onde eu estou aqui, segura o botão e arrasta pra esquerda, vai aqui nesse último ícone e vai colocar, antes a gente tem que configurar um negocinho aqui, né, que não pode esquecer, aqui onde tem Blender Render, a gente vai colocar Blender Game, né, beleza, então agora, nós vamos colocar aqui, ó, em física Type, a gente vai colocar Dynamic, Dynamic, acho que já tá bom demais, deixa eu ver, apertar P, vocês estão vendo que ele tá caindo muito, né, muito até demais, deixa eu, vou dar só uma extrusão aqui, só pra ficar melhor de ver, assim, desse ângulo, beleza, aí o que a gente vai fazer aqui, a gente vai aumentar a radiação, né, Radius, deixa eu aumentar aqui, acho que aqui já tá bom, né, beleza, aperto P, e tchanam, ainda tá um pouquinho pra baixo, mas a gente vai aumentando e conserta, beleza, tá um pouquinho flutuando, mas, vamos corrigir isso, né, pra ficar tudo perfeito, né, vou colocar aqui, beleza, aqui já tá bom demais, ok, agora, o que que eu vou querer, eu vou querer ter, ah, deixa eu apertar 0 aqui, né, pra ver a visão da câmera, ou então, o que que a gente faz, a gente envia, câmeras, e vai aqui, ó, onde tem num pad 0, você clica, né, no caso, eu tava na câmera, vai sair, mas se eu vim aqui de novo, pronto, agora o que que eu vou querer, já tô me movimentando, agora, eu quero ter também livre movimentação na câmera, né, porque eu quero, não quero ficar assim, estático, né, com a câmera parada, eu quero poder movimentá-la, então, o que que eu vou fazer, eu vou vir aqui na câmera, aliás, eu vou vir aqui, ó, onde vocês estão vendo, deixa eu ver qual é o nome dele, que eu esqueci, né, faz tempo que eu não mexo no Blender, test editor, nós vamos colocar aqui em test editor, no meu, no caso, já tá, vamos vir em test, open test block, e aqui, eu já preparei pra vocês, vai estar aí na descrição, o mouse look, né, que eu já usei, eu acho que umas três vezes já no meu canal, esse script, né, mas, eu vou usar ele aqui de novo, beleza, o que que a gente vai fazer, a gente vai adicionar um sensor de mouse, né, do tipo movement, ok, o nome aqui tem que ser mouse, beleza, porque aqui no script tá dizendo, ó, tem que ser mouse, ok, a gente vai adicionar um controlador de Python, e, a gente vai ligar esse dois aqui, e vai colocar o mouse look, né, beleza, deixa eu, eu tô olhando aqui pra baixo, aqui a gente controla a sensibilidade, ó, beleza, então, vou colocar aqui a sensibilidade 20, deixa eu ver se fica legal, é, tá legalzinho, né, percebam que o cenário tá muito feio, né, mas, é, esse cenário aqui é só provisório mesmo, ok, ah, e, pra fazer melhor, se você quiser, né, no caso eu tô apertando A e D, e ele tá rodando, né, e com o mouse eu também posso rodar, então, pra não ficar assim, desse jeito chato, o que que a gente vai fazer, a gente vai fazer, ao invés do A ele dar uma rotação, o que que a gente vai fazer, eu vou vir aqui, ó, e eu quero que ele se movimente pra esse lado, né, então, vou vir aqui no X, e botar menos, deixa eu ver se menos 20 tá legal, não, tá muito rápido, menos 10, é, tá legal, ó, ou tá mais ou menos legal, depois a gente vai dar uma olhada, aqui eu faço a mesma coisa, no caso ali é menos, aqui vai ser o mais, beleza, então, com isso, eu posso, agora, tá, tem esse movimento aqui, é, pro lado, beleza, então, é muito melhor do que eles fazerem o mesmo movimento que o, o mouse tá responsável, então, acho que foi isso, esse foi apenas o primeiro vídeo, ok, Não esqueça de mandar as coisas que você quiser adicionar nesse jogo, você manda, é, pela página do Face, você também aproveita e bota o seu canal, né, que no caso, eu vou botar, se você quiser, o seu canal, o seu blog, o seu site, você bota, que eu vou adicionar na descrição, certo, e, isso aqui vai tá na descrição pra vocês baixarem, se vocês quiserem dar umas modificadas, é, então, foi isso o vídeo, obrigado a todos que assistiram até o final, um abraço, até o próximo vídeo, fui! E aí